Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você, meu amigo, minha amiga, um verdadeiro campeão. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do segundo grau, galera. Bom, um assunto muito recorrente, cobrado por bancas como Seis Gran Rio, FCC, concursos aí variados. Então, vem comigo para nós começarmos, então, a falar sobre equação do segundo grau, galera. Bom, o que nós vamos estudar na aula de hoje, galera? Nós vamos estudar na aula de hoje, vamos conceituar a equação do segundo grau. Vamos diferenciar uma equação do segundo grau completa da incompleta. Vamos encontrar o zero da equação do segundo grau e resolver alguns problemas envolvendo equação do segundo grau, ok? Então, vamos lá, primeiramente, entendendo o que é uma equação do segundo grau, também conhecida como equação quadrática, ok? Bom, uma equação quadrática é uma equação do tipo Ax² mais Bx mais C igual a zero. Então, toda equação escrita nesta forma é chamada de equação do segundo grau. É uma equação porque é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que contém uma variável, no caso aqui a variável seria a letra X, na qual o maior expoente dessa variável é o 2. Portanto, ela é do segundo grau, ok? Então, isto que é uma equação do segundo grau. Galera, para que seja considerado do segundo grau, é importante que o coeficiente que está associado à variável de maior expoente seja diferente de zero. Portanto, o A tem que ser diferente de zero. Observe que nós representamos de forma literal, A, B e C. Obviamente, A, B e C são valores reais, são números, que estão associados à letra X e o C, que é chamado de termo independente, porque não está associado a nenhuma variável, ok? Na verdade, nós até poderíamos representá-lo associado a uma variável, desde que o expoente dessa variável fosse zero, ok? Beleza? Então, olha só, galera, A, B e C são valores reais, são números reais, tranquilo? Bom, exemplos de equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui, X² mais 3X menos 5, isso é uma equação do segundo grau. Galera, é importante, para nós resolvermos uma equação do segundo grau, que nós saibamos, ao verificar a equação do segundo grau, identificar os seus coeficientes. O que são coeficientes? Coeficientes são os valores numéricos que estão presentes na equação. Alguns associados à variável, outros não. Então, eu tenho aqui um valor junto com X², que é o coeficiente A, é um valor numérico. O valor que está junto com o X é chamado de coeficiente B. E o valor que não tem nenhum X associado a ele é chamado de coeficiente C. Então, é muito importante a gente saber identificar isso. Então, nesse caso aqui, o meu A vale 1, o meu B vale 3 e o meu C vale menos 5. Eu quero deixar claro que o A não é o primeiro termo que aparece. Pode ser que seja o primeiro termo. Aliás, na maioria das vezes, é o primeiro termo. Mas a regra não é essa. A é o coeficiente que está associado à variável que está elevada ao quadrado. Ok? Aqui, beleza? Pode ser que ela venha no início, pode ser que ela venha no meio, pode ser que ela venha no final. A ordem não importa. O que eu quero dizer com isso? Que esta mesma equação poderia estar escrita assim, ó. 3X menos 5 mais X ao quadrado igual a zero. Mesmo que ela estivesse escrito assim, o meu A não é o 3. O meu A é o número que está com X ao quadrado. E quando não aparece nenhum número, é porque existe o número 1. Ok? Por isso que o A vale 1. Tranquilo? Beleza, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Menos 5X ao quadrado mais 2X menos 12. Quem é o valor numérico que está junto com X ao quadrado? É o menos 5. Então, nesse caso, o meu A é menos 5, o meu B é igual a 2 e o meu C igual a menos 12. Mais uma equação. 8X ao quadrado menos 6 igual a zero. Professor, está faltando elemento nesta equação. Verdade. Nós temos o coeficiente A e temos o coeficiente C. O termo que está junto com o X, que seria o coeficiente B, não está presente nessa equação. Então, nesse caso, como ele não está presente, eu digo que o B vale zero. Ok? Então, só tenho o A e o C, que é menos 6. E o B não aparece, vale zero. Beleza, galera? Tudo bem? Entendido o que é uma equação do segundo grau? Bom, a equação do segundo grau nem sempre vai aparecer na forma completa. Nós podemos ter uma equação do tipo incompleta. Então, vamos entender essa diferenciação. Então, equação do segundo grau completa e equação do segundo grau incompleta. Da definição, o que nós temos? Que, obrigatoriamente, o A tem que ser diferente de zero. Obrigatoriamente, é uma condição que, para ser considerada a equação do segundo grau, o A não pode ser zero. Ok? Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não pode ser zero. Beleza? Bom, mas eu posso ter o B e o C zero. O B, coeficiente B, e o coeficiente C pode ser zero. Tranquilo? Então, A é diferente de zero, B e C é igual a zero. Bom, outra situação. Caso B e C sejam diferentes de zero, ou seja, eles existam, Temos uma equação do segundo grau completa. Tranquilo, galera? A sentença matemática, menos 2x ao quadrado, mais 3x, menos 5, é um exemplo de uma equação do segundo grau completa. Pois temos B igual a 3, C igual a menos 5, o A é igual a menos 2, e todos são diferentes de zero. Tranquilo? Não, completa. Eu tenho o A, tenho o B e tenho o C. Bom, e quando que ela vai ser incompleta? Ela vai ser incompleta quando estiver faltando ou o coeficiente B, ou o coeficiente C. Um dos dois tem que faltar, para ela ser incompleta. Olha só esse exemplo. Menos x ao quadrado, mais 7 igual a zero. Este aqui é um exemplo de uma equação do segundo grau incompleta, na qual o coeficiente B vale zero. Belezinha? Bom, um outro exemplo. 3x ao quadrado, menos 4x, igual a zero. Também é um exemplo da equação do segundo grau incompleta? É. Por quê? Porque está faltando o coeficiente C. Eu tenho o coeficiente A, eu tenho o coeficiente B, mas não tenho o coeficiente C, que é aquele valor que aparece sem a associação com a variável. Não tenho ele aqui. Então, o C vale zero. Então, toda vez que não aparece, eu considero como zero. Tranquilo? E um terceiro exemplo. 8x ao quadrado, igual a zero. Professor, isso é do segundo grau também? É. É do segundo grau, aonde o B e o C são zero. Observe que não aparece nem o B e nem o C. É possível, professor? Yes. É possível, galera. Então, nesse caso, o coeficiente B e C vale zero. Tranquilo? Bom, resolução de uma equação incompleta. O objetivo de uma equação de segundo grau, obviamente, é resolver. E resolver uma equação implica em encontrarmos o valor da variável. A variável, o termo desconhecido, geralmente é a letra X. Ok? Então, quando ele diz resolva uma equação de segundo grau, ele quer que nós encontremos o valor do X, da variável, que faz com que aquela equação seja igual a zero. Então, veja bem. Quando a equação de segundo grau, ela é incompleta, tá? Nós vamos ter, assim, uma forma mais específica de resolução. Quando ela for do tipo incompleta. Professor, ela sendo incompleta, eu não posso fazer da forma tradicional, encontrando o valor de delta, depois aplicando aquela equação de Bhaskara, coisas desse tipo? Pode, galera. Nenhum problema. É só você considerar o coeficiente que estiver faltando igual a zero. Tranquilo. Beleza? Bom, mas nós vamos ensinar aqui formas específicas de resolver sem a necessidade de aplicarmos aquela equação de Bhaskara. Conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Que é a equação de segundo grau. Ok? Muito embora nós não vamos adotá-la na hora de resolver os exercícios. Tá? Eu vou ensinar um outro macetezinho, uma outra dica de como resolver a equação de segundo grau sem a necessidade de aplicarmos a tão temida fórmula de Bhaskara. Ok? Então, veja bem. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós vamos considerar uma equação de segundo grau na qual eu não tenha o coeficiente B. Ou seja, o coeficiente B vai ser igual a zero. Vamos pegar um exemplo. x² menos 49 igual a zero. Observe. É uma equação de segundo grau? É. Quem está faltando? Está faltando o coeficiente B. Quando eu tiver uma equação de segundo grau que esteja faltando o coeficiente B, nós resolvemos da seguinte forma. Eu isolo a variável que está ao quadrado. O que é isolar, professor? Isolar é deixá-la sozinha de um lado. E o que não tem a variável, eu passo para o outro lado. Galera, aquelas regras de equação prevalecem aqui. Se eu trocar de um lado para o outro, eu tenho que trocar o sinal. Beleza? Então, ó, menos 49 vai para o outro lado, mais 49. Aí, galera, eu tenho aqui um x². Esse quadrado, para ser eliminado, eu tenho que extrair a raiz. Então, em outras palavras, era como se eu estivesse transferindo a potência para o outro lado e ela vai ao inverso. O inverso da potência é a raiz. Então, quem vai ser x? Vai ser mais ou menos raiz quadrada de 49. Galera, mais e menos. Professor, sempre vai ser assim? Sempre. Porque as raízes de uma equação de segundo grau tem sempre lá, na fórmula da equação de segundo grau, você vai ver lá, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, eu vou ter sempre duas raízes. Por isso que nós dizemos mais e menos. Por quê? Qual que é a raiz quadrada de 49? É 7. Se eu pegar menos 7 ao quadrado, não vai dar 49? Vai. Se eu pegar mais 7 ao quadrado, também não vai dar 49? Vai. Então, tanto faz ser negativo ou positivo, a resposta dá 49. Beleza? Por quê? Porque está elevado ao quadrado e todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica positivo também. Então, conclusão. quem vai ser o x mais ou menos 7? Beleza? Então, quando estiver faltando o coeficiente b, eu tenho só o a e o c, eu deixo o termo ao quadrado de um lado, passo para o outro, troca o sinal, e aí o 2, que é o quadrado, vai para o outro lado na forma de raiz. E aí, se tiver a raiz exata, eu faço a extração da raiz. E se não tiver a raiz exata, professor? Aí, eu deixo representado na forma de raiz mesmo. Se der para decompor a raiz, a gente decompõe. Se não der para decompor, deixa a raiz do jeito que está. Beleza? Tranquilo, né? Então, está aqui. Resolvemos aí o primeiro caso de uma equação completa, incompleta. Vamos ver um outro exemplo aqui. Segundo caso. Agora, nesse segundo caso, está faltando agora o coeficiente c. eu tenho o coeficiente a e tenho o coeficiente b. Exemplo. x ao quadrado menos 4x igual a zero. Galera, para nós resolvermos uma equação do segundo grau incompleta, quando falta o coeficiente c, nós temos duas formas de resolver sem a utilização da fórmula da equação do segundo grau. Porque eu posso fazer por lá também, é só considerar o b igual a zero. Mas eu posso, primeiro, fazer aplicando uma formulazinha que seria x linha igual a zero e x duas linhas igual a menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Ok? Esta é uma saída. Ok? Usar esta formulazinha. Então, veja bem, professor, o senhor colocou x linha igual a zero. Isso quer dizer que como são duas respostas, uma obrigatoriamente vai ser zero, galera, matou a pau. Quando faltar o coeficiente c, uma das duas respostas obrigatoriamente vai ser zero. Ok? Belezinha? Então, olha só. x linha zero. Observe que eu tive uma formulazinha só para o segundo x, porque o primeiro já disse que é zero. aí, substituindo menos o coeficiente b, que é menos quatro, dividido pelo coeficiente a, que é um. Conclusão, x duas linhas igual a quatro. Menos com menos é mais. Quatro dividido por um é quatro. Então, resposta zero e quatro. Professor, e qual outra forma? A outra forma seria fatorando isso daqui. Como eu tenho x aqui e x aqui, eu coloco o x em evidência. Passo multiplicando e vou dividir toda essa equação por x. x ao quadrado dividido por x é x menos quatro x dividido por x é quatro. Isso aqui igual a zero. Galera, se eu tenho que um produto A vezes B é igual a zero, se eu tenho um produto cuja resposta é zero, é porque ou A vale zero ou B vale zero ou os dois são zero. Ok? Pode acontecer também. Obrigatoriamente isso vai acontecer. Sendo assim, eu coloco que esse cara aqui é zero ou x menos quatro vale zero. Passando quatro para o outro lado, x igual a quatro. Então, resposta zero e quatro. Belezinha? Observe que é a mesma resposta que a aplicação da formulazinha. Então, fica aí a vontade de ou fazer pela fórmula x é igual a zero e x é o oposto de B sobre A ou faz a forma fatorada, fatora e encontra as duas respostas. Você vai ter um produto, aí você pega o primeiro valor igual a zero, depois o que está dentro do parêntese igual a zero também e encontra as duas respostas. Tranquilinho? Beleza, né? Bom, vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre o discriminante, galera. O que que é isso, professor? Talvez, para alguns de vocês, essa palavra seja, digamos assim, uma novidade. Discriminante. Não é muito comum o uso dessa termologia. Geralmente, os professores em sala de aula falam somente delta, ok? Que é o nome desta letra grega, tá? Esse triangulozinho aqui é uma letra grega que chama-se delta. Geralmente, o professor só fala delta. Mas esse delta, que é esta letra grega, o nome dele, tá? Na equação do segundo grau, ele é chamado de discriminante. Então, veja bem. Através desse discriminante, nós podemos determinar a quantidade de raízes que a equação vai apresentar. Professor, o que que são raízes? Galera, raízes de uma equação são os valores que nós atribuímos à variável que faz com que aquela equação seja igual a zero. Então, eu tenho uma equação x ao quadrado mais alguma coisa x mais outra coisa igual a zero. Os valores de x que ao substituir na equação dá como resposta zero é chamado de raízes da equação. Beleza? Então, como a equação é do segundo grau, a maior quantidade de raízes que nós iremos ter são duas. Então, numa equação de segundo grau, são três situações. Ou eu tenho duas raízes, ou eu tenho uma única raiz, ou eu não tenho nenhuma raiz. Então, existe essa possibilidade de eu ter duas, uma, ou nenhuma. Três possibilidades. Beleza? Nós vamos entender agora cada um desses casos. E o delta, que é esse discriminante, é ele que vai nos dar a garantia da existência de uma, duas, ou nenhuma raiz. Beleza? É através dele que nós temos essa informação. Ah, professor, quer dizer que se o exercício perguntar a respeito da quantidade de raízes, basta eu encontrar o delta, o discriminante? Yes, galera, isso mesmo, basta encontrar o discriminante. Encontrou o discriminante, está resolvida a questão. Tá? Agora vamos entender de que forma que o discriminante nos dá essa posição. Então, eu tenho aqui o seguinte, o discriminante, o delta, ele equivale a essa expressão B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Estão lembrados disso? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esta fórmula é a fórmula do delta, do discriminante. E é ela que vai servir de apoio para nós identificarmos o valor do delta. Tranquilo? Bom, o que nós temos? O delta, ele pode assumir três respostas. Ele pode ser maior que zero, igual a zero e menor que zero. Professor, como assim maior, menor, igual? Bom, quando eu digo que o discriminante é maior que zero, é porque a resposta é positiva. Toda vez que o discriminante for maior que zero, o valor do delta vai ser um valor positivo. Quando for zero, ele vai ser igual a zero. Óbvio. E quando ele for menor que zero, quer dizer que o valor do delta deu uma resposta negativa. Ah, saquei! Então, delta negativo quer dizer menor que zero. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro, quando ele for menor que zero. Esse símbolo é de menor. Então, quando ele for menor que zero, a equação não terá raízes. Como assim, professor? Veja bem, toda vez que ao encontrarmos o valor de delta der uma resposta negativa, isto quer dizer que não existe raízes reais. O que que quer dizer raízes reais? Que dentro do conjunto dos números reais não tem solução, não vai ter um x' ou x' que faz com que esta equação seja igual a zero. Ok? Se o delta for negativo. Agora, se ele for positivo ou zero, tem resposta. Tranquilo? Então, vamos ver aqui no primeiro caso um delta negativo. Quando que isso acontece? Quando isso acontecer, qual vai ser a minha resposta? Não existe raízes reais, porque não vai ter nenhuma raiz de número negativo, já que ele vale zero, ou, desculpe, já que o delta é menor que zero, não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, não vai pertencer ao conjunto dos números reais essa resposta. Ok? Porque raiz de número negativo só vai pertencer ao conjunto dos números complexos. Nunca vai pertencer ao conjunto dos números reais. Ok? Então, a equação não tem raízes reais, pois, nesse caso, como o delta é menor que zero, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Beleza? Bom, seria algo mais ou menos assim. Eu tenho uma equação do segundo grau. Ao aplicarmos a fórmula da equação do segundo grau, que a gente vai detalhar daqui a pouco, nós vamos encontrar uma resposta negativa. Aí, nesse caso, não vai existir um x que pertença aos números reais. Beleza? Como aqui em cima, ele disse que não existe um delta que pertença aos números reais quando ele for negativo. Ok? Bom, e se o discriminante for zero, professor? Se o discriminante for zero, olha só o que vai acontecer. Quando o delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes. só que essas raízes vão ser iguais. Professor, o senhor disse que era uma única raiz. Quando eu digo uma única raiz, é porque eu vou ter um único valor. Eu vou ter um valor para x1, eu vou ter um valor para x2. Só que vocês irão observar que o valor de x1 e de x2 são o mesmo. Eles são iguais. É como se fosse um único valor. Por isso que a gente diz somente uma raiz. Na realidade, são duas, só que elas têm o mesmo valor. então nós contamos uma única vez. Compreendido? Beleza, né? Então, quando o delta é zero, eu só tenho uma única raiz. Ou duas raízes iguais. Você pode também usar essa linguagem matemática. Ou você diz que você tem uma única raiz porque elas são iguais. Ou, se disser duas, tem que dizer que elas são iguais. Duas raízes reais e iguais. Beleza? Então, tanto faz mais o mais delta como o menos delta. Ok? Nós vamos ter a mesma resposta. Então, seria o seguinte. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau representada de forma literal. Aí, desenvolvendo na fórmula da equação de segundo grau, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Que tanto o x1 quanto o x2, que são as duas raízes, é igual a menos b dividido. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite e ao mesmo tempo um desafio para você, meu amigo, minha amiga, que vai concorrer o concurso Copasa 2017 de Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, nós aqui do Lá Concursos preparamos um curso super competitivo, um curso super atualizado, um curso completasso, que eu tenho certeza, certeza absoluta, que vai te ajudar muito na sua aprovação. Olha só, qual que é o desafio? Nós incluímos uma cláusula de garantia neste curso. Cláusula de garantia, é isso mesmo. Durante sete dias, você pode fazer a sua matrícula normalmente aqui no site do Lá Concursos. Nesses sete dias, você pode assistir quantas videoaulas você quiser, quantas vezes você desejar e durante esse período, é um período de demonstração, degustação. Se você não gostar da videoaula, durante esse período de sete dias, você pode estar entrando em contato com a nossa central de atendimento via e-mail, está certo? Via e-mail, só fazer, deseja o cancelamento do curso, esse é meu nome, aqui é meu e-mail, aqui são meus dados, não precisa justificar o porquê disso, só vá lá, solicite o cancelamento, durante esses sete dias, que nós iremos devolver o seu dinheiro integralmente. Não vamos cobrar nem as aulas que você vai assistir nesse período, e nem o material de apoio. Só faz isso por quê? Só faz isso quem confia no trabalho, quem está seguro disso, então essa é a cláusula de garantia, nós confiamos no nosso trabalho, este não é um curso normal, é um curso competitivo, papo reto com vocês, prestem muita atenção, se vocês assistirem essas videoaulas duas vezes, duas vezes, você vai ficar super competitivo no concurso, pode ter certeza disso. Está certo, meus amigos? Então espero vocês, já esquecendo, o material de apoio dessa videoaula do professor que você acabou de assistir, claro que foi só um pedaço da videoaula dela, do professor, em torno de 30%, você pode baixar esse material de apoio free, 0800 para você no site, basta você acessar o lacuncurso.com.br, lá em cima em documentos, procurar a pasta e fazer o download gratuitamente. Isso só ocorre aqui no LAC. Forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui! LICLAC 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 LICLAC